Oi gente, hoje eu vim aqui dar várias dicas de como fazer e corrigir a sobrancelha em casa. Eu tenho um vídeo assim aqui no canal que eu gravei lá em 2016, eu acho, e o vídeo bombou muito, é um dos vídeos mais acessados do canal. O vídeo já tá com quase 2 milhões de acessos e é um vídeo que muitas de vocês me conheceram através dele. É um vídeo assim, utilidade pública. Então eu decidi fazer um update, né, porque muitas coisas mudaram, eu tenho muitas dicas novas, muitos truques que fazem a diferença. E assim, gente, sobrancelha, se vocês repararem, é algo que muda muito. Então a minha sobrancelha de uns anos atrás não é a mesma hoje, não só por causa da micropigmentação que eu fiz, mas porque muda, né, o formato, o estilo de corrigir, o jeito que a gente faz, enfim. Então a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que sobrancelha é algo muito pessoal. Pode ser que você goste mais da minha sobrancelha hoje, pode ser que você goste mais da minha sobrancelha antes, pode ser que você não goste do formato da minha sobrancelha. E pode ser que você se identifique muito com esse vídeo ou não, porque sobrancelha é algo muito pessoal. Mas as dicas que eu vou dar aqui, assim, servem pra todo mundo, mesmo que você não queira o formato igual da minha sobrancelha, tá bom? E outra coisa, eu tenho micropigmentação hoje, não é essa daqui. Aqui no caso eu tô com um produtinho que daqui a pouco eu vou dar a dica pra vocês. Mas, ainda assim, eu tenho um formato. Mas vocês vão ver que ainda assim tem muitas dicas e truques que eu uso, que fazem toda a diferença na hora de tirar, né, os pelinhos, de tirar os cabelinhos e de corrigir também com maquiagem. Então é isso, sem muita enrola e vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar a nossa sobrancelha com água micelar. Por quê? Só porque eu tô com maquiagem, porque eu tô com coisa aqui? Não, eu sempre gosto de limpar e higienizar bem a parte da sobrancelha pra deixar essa parte bem limpinha mesmo, pra facilitar nos próximos passos que a gente vai fazer. Então, ó, essa é a minha sobrancelha com a micropigmentação. Gente, ela tá precisando muito fazer, ó, tô cheia de cabelinho. Pronto, depois que você limpou aqui bastante essa região, o próximo passo é o seguinte. Eu vou começar a pentear os cabelinhos da minha sobrancelha assim pra cima, porque eu vou cortar os excessos. Eu sei que esse é um passo que muita gente não faz porque não gosta ou porque não vê necessidade, mas é algo que eu gosto de fazer. Gente, todo esse vídeo aqui são coisas que eu gosto de fazer e aí você vai adaptar de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua sobrancelha, com o formato que você quer. E aí eu vou usar uma tesourinha assim, ó. Ela é própria pra isso, ela tem até a pontinha curvada e eu vou cortando os excessos. Gente, eu amo corrigir a minha sobrancelha enquanto eu tô ouvindo alguma coisa. Tipo assim, eu coloco vídeo no YouTube, coloco alguma música, às vezes alguma aula, alguma palestra que eu quero assistir. Eu gosto de colocar enquanto eu tô fazendo a sobrancelha. Então fica a dica aí pra vocês. E aí eu aproveito pra usar esse algodão com água micelar pra ir tirando os excessos dos cabelinhos que a gente vai cortando, ó. Agora eu vou pentear os cabelinhos pra baixo. Outra dica muito importante é você ter um espelho bem pertinho de você ou desses espelhos que aumentam, sabe? Esse daqui que eu tô usando é desses que aumentam, então me ajuda muito e facilita demais. Outra dica maravilhosa caso você não tenha a tesourinha é usar o alicate, gente. Eu usei por muito tempo o alicate quando eu não tinha tesoura. Às vezes até quando eu tinha tesoura, se a tesoura não tava muito legal, assim, não tava sendo muito precisa, eu usava o alicate porque facilita bastante também. Então pega a dica, vai anotando tudo aí, viu? E faz o seguinte, manda esse vídeo no grupo das suas amigas no WhatsApp. Pega o link desse vídeo e compartilha aí, posta nas suas redes sociais. Vão mandando as dicas aí pra todo mundo. Agora sim a gente vai começar a tirar os cabelinhos. Ana, como fazer o design da sobrancelha? Como tirar? Se você não sabe, não se arrisca. Porque depois, né, vai ser pior, você vai alejar a sua sobrancelha. Mas se você já tem uma noção, se você já sabe corrigir a sua sobrancelha com maquiagem super bem, se você gosta do desenho e você mesma faz, o que você vai fazer? Você vai pegar um truque que eu dei num outro vídeo, que eu não vou fazer aqui, daqui a pouco eu explico o porquê. Mas o truque é você pegar um lápis preto, lápis preto mesmo, assim, de passar no olho, e você vai fazendo o formato da sua sobrancelha. Você vai desenhar a sua sobrancelha com lápis preto no molde que você quer e depois, com a pinça, você vai vir tirando o que tá por fora. Tudo que tiver por fora desse molde que você fez, você vai limpando, né, tirando os cabelinhos com a pinça. Então essa é uma dica maravilhosa, eu usei por muito tempo e funciona demais. Eu vejo que muita gente usa também, então já pega aí e já anota. Mas eu não vou fazer essa dica por quê? Eu não faço mais porque eu tenho a micropigmentação, que me ajuda muito a ter o formato, né, a ter o molde da sobrancelha. Então eu só vou tirando aquilo que tá por fora da micropigmentação, entendeu? E aí eu já vou pegar aqui a minha pinça. Eu sempre gosto dessas pinças que tem a ponta dourada. Eu não sei porquê, não sei se tem alguma diferença, mas eu sempre gosto delas. Sério, é muito bom você tá ouvindo alguma coisa e tá tirando, sabe? Porque você sente que não perdeu tempo. Para que isso aqui não é perca de tempo, você tá investindo aqui em você. Mas sempre dá o tempo certinho de assistir alguma palestra, de assistir alguma aula de algum curso, enfim. No seu caso, o que eu vou te indicar? Você pode assistir meus vídeos. Enquanto você tá aí fazendo a sua sobrancelha, você já abre uma playlist minha aí, já vai pegando um monte de vídeo e já vai assistindo. Pra você pegar mais dicas de beleza além dessas. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é que quando eu tô fazendo um spa day, tipo assim, tô tirando aquele dia pra cuidar de mim, enquanto eu tô fazendo uma hidratação ali no cabelo e essa hidratação tá agindo, eu vou fazendo a sobrancelha, entendeu? Então fica a dica também. Tem várias receitinhas caseiras aqui no canal, fiquem de olho. O ideal é que você esteja sem maquiagem, tá? Eu tô de maquiagem nesse vídeo porque são muitas gravações por aqui. Mas assim, se você tiver de cara limpa pra fazer esse processo, é ainda mais fácil, assim. Você vai tirando os cabelinhos que vão caindo com mais facilidade. Outra coisa, ah, Ana, você tem micropigmentação. Você corrige a sua sobrancelha na hora da maquiagem? Corrijo? E vocês veem isso nos vídeos. E eu tenho várias dicas e truques pra deixar a sobrancelha com efeito mais natural, pra dar mais volume também pros fios, sabe? Pra não ficar aquela sobrancelha muito chapada. Então, aguardem que logo mais eu vou contar tudo pra vocês. Você pode usar um pincelzinho assim, ó, desses vassourinhas, pra ir varrendo mesmo os cabelinhos. Não tinha iluminador nele, minha pele está ficando meio brilhosa. Geralmente eu faço a minha sobrancelha de 15 em 15 dias, ou toda semana, depende muito. Toda semana não tem muito cabelo ainda não, mas às vezes eu faço. Porque até pra corrigir a sobrancelha, quando ela tá feitinha, fica muito mais fácil. Por isso eu não gosto de esperar crescer muito, sabe? Ai, às vezes eu choro, fico emocionada. Se o seu olho também fica lacrimejando assim, me conta aqui nos comentários. E olha que eu não sou muito sensível, gente. Pra coisa assim de pele, eu não sinto muita dor, não. Mas meu olho tem hora que dá umas... Sabe? Tirando os cabelinhos aqui do meio também. Agora, o próximo passo é tirar os restinhos de cabelinhos menores, que a gente não consegue tirar com a pinça, ou que a gente não tem paciência de tirar. E o que eu tô usando ultimamente, que eu queria muito indicar pra vocês, é este depilador facial da Be Emotion. Na verdade é Be Emotion ou Polishop? Acho que é mais ou menos a mesma coisa, assim, a mesma marca. Enfim, eu comprei no Mercado Livre, e foi indicação de uma amiga. Ela falou que tava usando e que tava gostando muito, e eu decidi comprar, e eu estou amando. E deixa, antes de usar, né, de explicar, deixa eu falar uma coisa com vocês. Normalmente, pra tirar esses excessos, ou eu tiro com a pinça mesmo, ou eu faço com linha. Dá um pouquinho mais de trabalho, né, pra você colocar ali nos dedos e fazer. É um pouco mais trabalhoso, mas às vezes eu uso também, eu acho que é bem eficaz. E aí, um tempo atrás, umas semanas atrás, eu fui tentar usar aquelas folhinhas depilatórias. E eu tô falando isso porque eu uso também pra depilar o bulso, tá? E aí aconteceu que eu não dei muito certo com essas folhinhas. A minha pele ficou um pouquinho irritada, sabe? Deu, tipo, um monte de bolinha, como se fosse umas espinhas, e eu decidi não usar mais. E foi aí que minha amiga me indicou esse depilador. E aí eu uso ele tanto aqui pra região da sobrancelha, né, pros pelinhos menores, quanto pra fazer o bulso, às vezes pra depilar um pouquinho aqui dos cabelinhos do restante do rosto, enfim. E eu gostei muito, eu senti que não engrossou o pelo, né, foi super tranquilo. E é muito prático. Eu não uso ele sempre, mas pra correria, assim, pro dia a dia, quando você quer algo mais prático, é muito, muito, muito eficaz. Eu gostei, a embalagem é bonitinha, ele é pequeno. Você coloca uma pilha aqui, e olha só, ele é douradinho assim. Aí você liga aqui e vai fazendo a depilação. E assim, não dói nada, você não sente nada, é bem sutil, bem tranquilo. Aí você tem que ir fazendo movimentos circulares. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas a minha pele tá descascando um pouquinho, mas é por causa de uns tratamentos pra espinhas que eu tô fazendo. Umas pomadas, né, uns remedinhos que eu tô passando no rosto, que a minha dermatologista indicou, é, acaba que vai secando, né, as espinhas. Então, por isso que algumas partes tá tipo descascando, mas enfim. Prontinho, a parte de fazer é essa. Agora é que entram os truques pra corrigir, dar aquele up aí nas suas sobrancelhas. Esses truques pra corrigir são perfeitos pra quem não tem micropigmentação, pra quem quer dar um novo formato aí pra sobrancelha. O que que eu vou começar fazendo? Eu vou só aplicar um pouquinho mais de base aqui, porque saiu, né, na região que eu tirei, e vou espalhar com o pincel. Ana, você passa base por cima da sobrancelha? Passa, gente? Por quê? Porque eu não tenho paciência de ficar contornando, assim, sabe? Eu venho, passo a base, mas se você quiser, você pode pegar um pincel pequenininho e ir só contornando e tal. E agora é que entram as opções pra você corrigir sua sobrancelha. Você pode usar um lápis. O legal é você escolher um lápis que tenha um efeito bem natural, que seja parecido com a cor, assim, do seu cabelo ou com a cor da sua sobrancelha, né? E é legal que vários lápis já vêm com esse, com essa escovinha aqui, que você pode usar depois pra dar um efeito mais natural pra sobrancelha. Ou você pode usar também pra fazer, né? Como a gente usou no início, pra cortar os cabelinhos que ficam fora. Você pode usar uma lapiseira. A diferença do lápis e da lapiseira é que o lápis é um lápis. E a lapiseira é uma lapiseira. Nossa, essa explicação foi ótima, né? Não, a lapiseira, ela é como se fosse um lápis de olho, né? Não, mas aí não é lápis. Gente, a lapiseira é assim, ó. Essas assim, ó, que você vai abrindo aqui, entendeu? Lápis e lapiseira eu gosto de usar pra correria do dia a dia. Quando eu quero mais praticidade ali, quando eu quero só dar um tchan na sobrancelha, eu gosto de usar o lápis ou a lapiseira. Você pode usar sombra pra corrigir sua sobrancelha, que é, eu acho que, o mais comum. Ou não, né? Talvez seja lápis. Enfim, mas corrigir com sombra ficou muito comum, né? De uns anos pra cá. Porque antigamente a gente tinha mais só a coisa do lápis mesmo. E eu acho ótimo também, eu acho lindo o efeito da sombra, eu acho prático. A dica também é você escolher um tom que fique legal, né? Você não vai pegar uma sombra muito escura ou clara demais. Outro produto que tem se tornado mais conhecido de uns tempos pra cá é a pastinha de sobrancelhas, né? Como se fosse esse gel, que eu também sou fã. Eu acho que essas pastinhas, elas dão um acabamento muito bonito também. E elas duram muito. Pelo menos essa que eu já usei, né? Agora, o que que eu vou usar? O que eu vou usar é uma próxima opção, que é o corretivo. Eu vou usar esse corretivo aqui, ó, mais escuro. Ana, corretivo? Como assim? Não vai derreter? Calma que eu vou te explicar. Eu gosto de usar o corretivo porque a cor desse que eu tenho aqui dá muito certo pra mim. Mas não é só por isso. É porque o corretivo, ele dá um efeito de mais volume pra sua sobrancelha. Por ele ser pastoso, né? Ali, cremoso. Ele dá, tipo, um efeito de brilho, né? Na sua sobrancelha. De textura também, que dá a impressão que ela tem mais volume. Então, é uma dica muito legal pra quem não quer deixar a sobrancelha muito chapada, sabe? A dica é escolher um pincelzinho, assim, chanfrado e pequeno. Não pode ser um pincel muito grande também, nem fofo. Ele tem que ser achatado. Porque se for um pincel grande, fofo, você não vai dar conta de cor de sobrancelha, né? Fica aquela coisa muito louca. Ah, e aí se você sentir que vai derreter, você sela com um pó translúcido. Mas eu não costumo selar e dar tudo certo. Mas caso você tenha a pele muito oleosa, ou se você for molhar, sei lá, é bom você selar aí com um pó. Gente, a dica, o truque é que no início, no começo da sobrancelha, você vir com a mão muito leve. De preferência, até com menos produto. Pra você não pesar demais aqui no início, sabe? Pra dar um acabamento mais natural. Depois eu venho até com o dedo fazendo assim, ó. Aí aqui eu já coloco um pouco mais de precisão. E outro fato é que, gente, você tem que fazer. Praticar, sabe? Testar, fazer todo dia. E aí, rapidinho você já está craque. No final, o que que acontece? Eu gosto de ter pouquíssimo produto aqui. Tipo, geralmente só o excesso que ficou, o restinho. E aí, com esse pouco produto, eu venho com mais precisão. E aí eu vou dando mais um esfumadinho aqui. E pronto, ó. É assim que eu gosto da minha sobrancelha. E como eu falei, vai muito do seu gosto, né? Mas eu amo a sobrancelha com corretivo. Acho que fica com um efeito muito natural. Natural assim, né, gente? Nenhuma sobrancelha é perfeita. Então não tem como fazer, não tem como corrigir. E ficar tão natural. A não ser que você faça uma correção bem natural mesmo, né? Com aquele efeito que não é muito desenhado e tal. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Às vezes, eu já começo do meio aqui, ó. E depois eu vou fazendo início. Por quê? Porque às vezes eu pego uma quantidade de produto. Se eu já começar no início, vai ficar muito forte. Pronto. Próxima dica pra dar mais volume e mais naturalidade pra sobrancelha é você vir com uma máscara incolor. Geralmente, eu uso esse truque da máscara incolor quando eu corrijo com sombra. Porque a sombra é muito opaca e às vezes a sobrancelha fica meio chapada demais. Aí eu venho com isso daqui. Mas dá pra usar também nessa dica do corretivo. Só não é o que eu costumo fazer sempre porque às vezes costuma borrar, sabe, o corretivo. Então eu nem faço. Mas eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Hum, mas eu gostei, ó. Tinha uma coisa que eu fazia muito na minha sobrancelha que era pegar um pincelzinho assim, achatado passar corretivo ou base e contornar, recortar a sobrancelha. Mas isso é algo que eu não faço mais. Mas se você gosta do efeito, fica a dica, tá? Tipo, sei lá, Ai, Ana, eu errei aqui, borrei a minha sobrancelha. Ficou muito grossa. Aí você vem aqui e vai recortando com a base. Aí a próxima dica que é maravilhosa é iluminar abaixo da sobrancelha. Eu vou pegar aqui, ó, essa sombra mais clarinha e vou iluminar aqui bem nessa parte que a sobrancelha é mais levantada, sabe? Essa dica ajuda a realçar demais a sobrancelha e dá um tchan, assim, a mais pra maquiagem. Essa sombra pode ser o iluminador que você usa, sabe, no seu rosto. Dá super certo. Me conta aqui nos comentários qual que foi a sua dica favorita e qual dica você tem que eu não contei aqui nesse vídeo. Vamos usar aqui os comentários pra gente trocar aí várias dicas pra gente poder fazer e corrigir as nossas sobrancelhas em casa. E é isso. Eu quis trazer aqui com muito carinho as dicas que eu uso, os truques que eu faço. E eu espero que possa ajudar vocês aí de alguma forma. Lembrando que, como eu falei, né, sobrancelha é algo muito pessoal, então vai muito do seu gosto, do seu estilo, dos produtos que você tiver também. Mas é só você ir pegando as dicas aí e ir adaptando. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!